O que você precisa aí, tem que ter a quantidade mais ou menos certa, porque senão não dá certo depois do final. Então você vai pegar aqui, eu já tenho cozido aqui, ó, duas bananas verdes com a casca. Ó, eu já até vou pegando assim porque ela tá boninha ainda, ó. Vai com o cabo também ou você vai tirar o cabo? Não, eu vou tirar a casca. Ó, vou fazer isso, ó. Aqui eu vou fazer isso e vou colocar o modificador, ó. Tá fácil aqui, ó. Deixei que a casca fizesse em paz. Não, é isso aqui não. Ó, então vai duas bananas frisadas. Gente, isso aqui, pra servir com uma torradinha, vou até substituir a maionese, que merece tanto conservante, né? Mas tanto mal. Ó, duas bananas verdes. Suco de dois limões. Toda receita está na nossa fanpage, um saboroso barra reserva de carvalho e dê uma curtida lá, por favor, tá? Olha, assim, eu tô pondo aqui só pra dar uma quebradinha, um pouquinho de alho, bem assim, ó, bem pouquinho mesmo. Se você não gosta de alho, não coloca. Mostarda. Mostarda. Uma colher de sopa, mostarda. Maionese de banana, que fica uma delícia, gente, nutritiva ainda. Ó, sal a gosto. Eu também vou colocar pouco. Sal sempre é pouco, né, Isabel? Sim, e você usa muito o sal light, né? Esse é o sal light, ó. Que é o que menos tem só. Uma colherinha de chá de sal light. Se você sentir necessidade, você coloca mais. Tá. Aqui eu tô, eu vou colocar duas xiclinhas de café de azeite, ó. Azeite. Ó. Gente, quer uma coisa mais fácil do que isso? Não, não mesmo. Ó, agora é só lá pegar. Olha, gente, já tá... Olha, olha aqui. Olha que maravilha, mas já tá num ponto bem legal mesmo, né? Olha aí. Ó, já tá, viu? Ó, você vai batendo que ela vai virando. Nossa, muito bom. Não é? Muito bom. Não substituiu muito bem? Tranquilo. Se você quiser fazer a maionese usando a batata, sabe o que você faz? É. Você conhece a batata yacon, né? Sim, então mostra tudo também essa batata, viu? É, que é ótimo pra glicose. Então, você pode pegar a batata yacon, cozinha ela, amassa ela e faz a maionese com isso aqui. Tem um índice glicêmico baixíssimo. Aí substitui a banana? Não, substitui a batata. Desculpa. Peraí, a gente, pra fazer essa maionese com a yacon é só tirar a banana ou com a banana? Se você quer fazer uma maionese, aqui você tá a maionese pronta. Sim. Se você quer fazer uma maionese com a batata yacon é salada de maionese. É salada de maionese. Aí usa a batata yacon. A batata yacon. Nossa, maravilha. E vai ficar maravilhoso. Vamos fazer numa próxima vez. Três minutinhos de aproximadamente batata yacon já tá legal. Apesar que a textura já está boa também. Olha a textura, gente, olha aqui, ó. Espero que você goste, viu? Ai, com certeza. Ainda ela tá quente, viu? Então a textura vai aumentar mais ainda depois que tiver fria. Tiver fria. Tá uma delícia. Agora uma torradinha. Nossa, é tudo. Vou pegar aqui, ó. E a pura, ela já é maravilhosa. Aí dá pra uma torradinha, vai ficar melhor ainda. Hum, muito bom. Cortou sal ou não tá bom? Não. Tá, né? Perfeito. Perfeito, Lu, por favor. A combinação do limão com a banana e a mostarda, nossa, dá uma diferença, né? Fica muito gostoso. Muito bom. Muito saboroso. Muito saboroso. Tanto pra maionese com batata yacon, a salada de maionese, como em qualquer salada que você coloque, fica uma delícia. Muito gostosa mesmo. Realmente, vou fazer hoje pra Rafaela, que ela vai amar, pra colocar a nossa salada dela. Muito bom, hein? Tá de parabéns. Então agora eu vou, pra finalizar, né? Eu vou ter que passar, com toda certeza, de novo os contatos do André. Ah, me sigam no Instagram também, tá? Por favor. Arroba Isabel de Carvalho. Passa com o André Rezende. André Operadora 11-2950-2304. O telefone, que é o WhatsApp, é 11 também, 9-9162-9753. Se inscreva no canal do YouTube André Rezende e descubra o mundo, né? De todas essas informações que a gente passou aqui, de produtos naturais, sendo informado por um profissional, tá bom? E não precisa gastar muito. Não. Não. Não, eu não precisa gastar nada. É, não. Pra fazer de car... Lógico que não. É o contrário. É o contrário. Isso aqui fica super barato. É super em conta. Gente, muito obrigada. Obrigado a você. Até a próxima, tá? Obrigada por tudo. Obrigado. Um beijo, gente. Um beijo. Por nos acompanhar, estar sempre conosco, de segunda a sexta-feira. Estamos todos aqui esperando você. Feito com o maior carinho saboroso. Beijos. Obrigada.